Vamos juntos então! Pois é, mas assim mesmo em casa todos os meus amigos e os meus camaradinhos não respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder e quem tá feliz é eu! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito com natureza Pois é, mas assim mesmo em casa...